Música 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 Prevista no calendário de vacinação, mas em falta nos postos de saúde. A vacina contra meningite deixou de chegar nas unidades básicas de saúde do Estado há pelo menos um mês. Segundo a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, mais de 600 crianças já deixaram de receber a vacina só neste mês. No Alto Uruguai, há hoje mais de 2 mil crianças menores de um ano. O Ministério da Saúde, no mês de julho, fez uma distribuição proporcional aos Estados e o Estado do Rio Grande do Sul recebeu do quantitativo disponível no Ministério 16%. O Estado, através da sua gestão, fez uma redistribuição para as regiões desse percentil, que é muito ínfimo em relação à necessidade, de acordo com o perfil epidemiológico de cada região. A nossa regional, por ter um perfil epidemiológico mais tranquilo neste momento, não obteve nenhuma dose, não recebemos em julho nenhum quantitativo. Mas temos aí um indicativo de que no mês de agosto receberemos a vacina do meningite meningococci tipo C e espera-se que num volume suficiente para abastecer toda a rede e dar a cobertura vacinal necessária à população. Situação que preocupa as famílias com crianças pequenas. Mãe, então, como é que está essa situação aí da vacina do Vicente? Bom, o Vicente tinha que ter feito com 5 meses a vacina, né? E como está em atraso, agora ele já vai fazer 6 meses de aceta e tem as vacinas dos 6 meses, que são 3 vacinas. Com essa, vai ser 4 vacinas tudo junto. Daí já dá febre, fica mais doido, né? Falaram para aguardar até agosto, mas é complicado, né? Porque aí vamos ficar com a vacina do João atrasada. Vamos ter que procurar na rede particular. Josi, então, 4 meses da Alana já teve que atrasar as vacinas? Sim, eu procurei no postinho e não tinha. Daí ela falou que era para mim ir procurando, assim, ligando para ver se já chegou. Só que daí eu não fui de atrás e ainda nada. Em nota, o Ministério da Saúde informou que a distribuição da vacina meningocócica C será normalizada no início do mês de agosto em todo o país. Ainda no momento em que as doses estão sendo distribuídas de forma minimizada, reduzida, os municípios que têm o estoque reduzido são orientados pelo Ministério da Saúde para que realizem agendamentos de acordo com a disponibilidade das doses. Quem não quiser esperar pela vacina na rede pública de saúde pode optar por buscar na rede privada, mas a decisão vai pesar no bolso. Uma única dose da vacina meningocócica C custa, em média, 300 reais. Devem ser vacinadas crianças de 3 a 5 meses e um reforço aos 12 meses. Música Música Música